Boa tarde galera do YouTube, eu sou o Edson Silva e estou aqui mais uma vez para mostrar para vocês um vídeo, gente, sobre essa planta aqui. Eu vou mostrar para vocês bem de pertinho, porque o frutinho dela, gente, ainda está pequeno, né? Aqui, ó. Eu pretendo mostrar para vocês, depois eu vou ensinar como eu fiz. Olha, gente, olha. Para quem não conhece, gente, isso aqui é aquele limãozinho que se chama galeguinho. Olha como está de flor, olha. A floragem dela. Está vendo? Olha aqui como está bonito. Olha, cada tronco, se a gente for rodear ela, gente, cada tronco, ela tem os seus frutinhos, olha. Ela está pequena, a planta, cada tronco tem os seus frutinhos. Olha aqui, filma para mim essa flor. Olha que florada bonita, gente. Então, é... a gente tem que saber fazer isso aqui, gente. Está na época de florar? Está. Mas, é... a gente tem que dar uma boa adubação para a planta, a gente tem que cuidar. Então, o que eu queria mostrar para vocês é para vocês verem... olha o frutinho, olha que frutinho bonito, olha. Tem muito, gente. Tem muito. Se for contar, não dá para me mostrar os gais todos. Se for contar, deve ter mais de 100 frutinhos nela. Com certeza. Só nenhum gai, a gente pode perceber aqui que deve ter uns 20 frutinhos. Mas é o seguinte. Essa planta, primeiro passo, ela tem uma boa adubação. Já, já vou mostrar para vocês o que eu usei nela. Depois, eu vim aqui, gente, olha. Primeiro passo, ela cresceu direto. Isso aqui é uma planta de enxertia. Ela vem crescendo direto, gente. Primeiro passo foi aqui, aqui, olha. Cortar para ela dar a bifurcação. Você vem e corta o tronco principal. Ela vai dar as bifurcações. Aqui, olha. Pode observar que ela deu bifurcação aqui, olha. Está vendo? Aqui, olha. Olha os galhos. Primeiramente, você vem e saiba onde cortar na sua planta para ela, até vai estimular os frutos dela. Depois, a gente vem mais em cima aqui, gente, olha. O galho soltou. A gente vem mais em cima aqui, olha. Tem outro lugar que sofreu outro corte. Pode olhar aí que está cortado, olha. A gente cortou aqui. Aqui, gente, olha. Aqui ficou melhor, atendeu melhor o corte. Aqui, olha. Nesse corte, ela deu uma, duas, três, quatro, cinco bifurcação. Está vendo? Nesse corte. Enfim. Se você quer ter uma planta bonita dessa aqui, eu vou ensinar para vocês como fazer isso aqui, gente. A gente tem que vir educando a planta direitinho, de acordo. Mas, também a gente precisa de ter uma boa adubação. Se a planta não estiver adubada, gente, ela não aguenta esses cortes aqui. Ela tem que estar bem adubada para ela aguentar esses cortes. E eu sempre venho falando para vocês, eu venho respondendo, quando alguém pergunta sobre adubação, sempre eu falo sobre o osso calcinado. Até ontem, eu respondi ainda uma pessoa sobre esse pó de osso calcinado. Eu não achei para mim comprar. Então, quando foi ontem à noite, eu fiquei até mais tarde, passei no açougro, ganhei uns ossos bovinos, que a gente não compra. Só se você chegar lá e pedir que o açougueiro vai te dar os ossos. Então, eu ganhei uns ossos bovinos, coloquei ele no fogo, no fogão a lenha, gente, tá? Que gás, gás nenhum não aguenta, não. Eu coloquei ele no fogão a lenha e fiquei lá queimando ele umas meia hora, 40 minutos. Deixei ele lá queimando, é um fêmur que eu pedi o rapaz para cortar na serra para mim e deixei ele lá queimando. Ele ficou lá queimando. Aí, depois que eu vi que o fogo, tinha bastante fogo mesmo, eu tampei o fogão, o fogão a lenha. Eu coloquei só a chapa em cima do fogão e deixei lá queimando o osso e vim embora. Vim embora para casa, porque eu tinha deixado isso, na verdade, na casa do meu filho, que é lá que tem o fogão a lenha, onde eu fiz o osso calcinado. Enfim, gente, hoje, pela manhã, eu estive lá para me pegar esse osso calcinado. Aí, eu peguei e trouxe aqui agora para me fazer para vocês. Faz favor, filma aqui. Aqui, está um pouco do pó do osso, tá vendo, gente? Olha, eu já amassei um pouquinho, só que eu amassei esse pouquinho, eu achei que foi pouco demais. Eu preferi, assim, vir e amassar para você estar fazendo aí na sua casa. Porque esse osso aqui, gente, eu procurei para me comprar nas lojas aqui, eu não achei. Aqui, eu vou colocar ele em um pano. É isso aqui que eu... A minha intenção maior é passar isso aqui para vocês. Como vocês vão deixar a sua planta bonita. Porque esse aqui, gente, ele é muito, muito rico em fósforo. Ele tem fósforo e cálcio e tem um pouquinho, uma dose baixa de magnésio. Ele tem uma dose baixa de magnésio, mas fósforo e cálcio é o suficiente para a sua planta florir e dar fruto. Então, gente, para vocês verem o sacrifício que a gente faz pela planta da gente, ó. Eu vim amassando assim, gente, ó. É assim mesmo. Ele não fica tão duro, mas de qualquer maneira, tem que amassar. Então, é esse aqui que chama osso calcinado. Se você achar para comprar, sem precisar de fazer isso aqui, tudo bem. Mas eu procurei na minha cidade e não achei isso aqui em lugar nenhum para me comprar. Ô, gente. Recapitulando para vocês aqui, ó. Vocês que não entenderam direito. E mesmo assim, gente, eu gosto muito de estar respondendo comentários. Se você teve alguma dúvida nisso aqui que eu estou fazendo, você pode perguntar aí que eu tenho o prazer de estar te respondendo, tá? Se tiver ficado alguma dúvida. Mas, recapitulando, eu peguei o osso no açougue, pedi o açougueiro para serrar ele para mim, ele passou umas duas vezes na serra. O osso pode vir grande, não tem importância. Você vai colocar aí no seu fogão de lenha. Pode deixar de um dia para o outro. Você pode colocar à noite e tirar os ossos. No outro dia, quando você for tirar os ossos, os ossos vai estar lá no meio da cinza, os ossos vai estar branquinhos. Ele dá uma diferença muito grande da cinza. Ele fica bem branquinho, o osso. Aí, eu peguei esse restinho aqui que eu estou, que eu já amassei um pouco, gente. Esse restinho aqui, ó, é um resto do pó do osso que sobrou. Eu vou mostrar para vocês aqui o que eu já fiz. Mas eu estou fazendo aqui, gente. O pó do osso que eu estou fazendo é para vocês verem como faz. Então, depois de eu amassar aqui, ó, você pega um pano. Esse pano meu não está muito adequado. É bom você pegar um pano grosso. Onde ele vai aguentar mais esse martelo aqui, ó. Porque se for batendo o osso com o martelo assim, vai ter que ele rasga o pano. Então, quanto mais grosso você pegar o pano aí, é melhor. E se tiver alguma dúvida, fica à vontade, tá, gente? Pode perguntar, eu não importo não. Com comentário assim, eu gosto muito de responder, eu gosto muito de estar tirando dúvida. da melhor maneira possível. Eu não gosto de deixar vocês com dúvida, não. Então, gente, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o osso que eu amassei. Está aqui o osso que eu amassei. Vou jogar na peneirinha. Vou jogar aí na peneirinha aqui, ó. Aqui, a gente peneira assim. Deixa eu falar pra vocês. Quem conseguir deixar esse osso mais fininho aí, quanto mais fininho ele ficar, é melhor. Porque a planta, gente, o osso, ele não é solúvel em água. A planta, se ela pegar esse osso bem, o pozinho bem assim, ó. Eu já posso deixar esse resto desse bagaço aqui, depois eu amasso ele de novo. Porque, gente, isso aqui eu coloco na planta umas quatro vezes por ano. Em cada estação. Primavera, verão, outono, inverno. Você vai e coloca isso aqui, gente, ó. Esse aqui, pra mim, eu não vi falar em outro adubo. Esse aqui, pra mim, é o melhor adubo do mundo. O osso calcinado. Se você achar na sua cidade pra comprar, tudo bem. Mas eu achei por bem eu fazer, gente. Essa aqui é uma colher de chá. Aqui, eu vou pegar. Ela está cheinha, tá vendo, gente? Olha. Não tem importância. Não vai queimar a sua planta. Esse aqui não é solúvel. Por que que ele fininho é melhor? Ele fininho é melhor porque a planta vai absorvendo ele de pouco. Ó, uma. Eu tenho duas. Tá vendo, gente? Aqui, ela vai segurar os frutos, que é uma beleza. Vai florar. Eu coloquei duas. Então, agora eu coloco três. Eu tentei até ver se eu achava esse osso. Mas eu preferi, uma vez que eu não achei, tem três. Agora eu tenho quatro. Pronto. É o suficiente. Eu tenho quatro colherzinhas dessas de osso calcinado. Aqui, vocês veem aí a textura, veem como fica. Aqui, ó. Bem fininho. Quanto mais fininho você... Agora, devagarzinho, gente. O que que eu vou fazer pra vocês agora? Aqui, ó. Isso aqui é o procedimento que a gente vai fazer, ó. Ó. Você tem um litro aí na sua casa. Você vai furar a tampinha. Olha. Esse osso, gente, ele não é só luva em água. Eu quero dizer pra vocês que a sua planta, ela vai pegar ele de pouco a pouco. Mas eu quero dizer pra vocês outra coisa. Quanto mais fininho o pó ficar, mais rápido as raízes vão absorver ele. E quem gostou desse vídeo aí, gostou do meu pezinho de limão, se inscreva no meu canal. Que eu vou estar postando ótimos vídeos aí. E até o último vídeo, se Deus quiser. Até o próximo vídeo. Estamos juntos. Muito obrigado. Fique com Deus todo. E até o próximo vídeo. Obrigado.